A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. 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 Sejam todos bem-vindos ao nosso canal.